Vamos ter dois, um, dois, um, quatro Quando tá, chegou um bom veterinário que já estava de noite E no meio da noite, no meio da noite, chegou ele, chegou em três dias Estava no meio do meio A gente já foi, eu vou ficar aqui na porta esperando ela A gente já foi, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui Ah, tá aqui o problema, Chloe Olá, Gigi, olá, Max e olá, Bud Oi, sou eu, Dave, de novo O que eu fiz na bola de neve daqui, pra ouvir a gente que foi secreto Mas não foi ontem não, ontem foi secreto, ó, death O que eu fiz na bola de neve? Ah, ia, me chamaram eu Oi Olá, eu acho que eu já te vi Tá certo E aí A gente vai falar o que eu fiz na bola de neve? A gente vai falar o que eu fiz na bola de neve? Ok Ah, eu acho que eu fiz na bola de neveu Ok, mãe Não, não, nem sei Ah, o que é que eu fiz na bola de neveu? Eu vou te fazer na bola de neveu Chegamos! Trouxemos uma surpresa para casa! Que surpresa! Uhul! Cadê? Esse é o Uhul! Ah! Ele é um jipe! Nossa! Mas ele não pode! Ele vai causar problema! Ah! Mas! Só vai ele! Olha! Não leva para o meu apartamento! Nem para o meu! Nem para o meu! E eu não levando os fios! Foi você que saiu! Ai! Ok! 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 Tá bom gente! Ok! Já você pode fazer um pobre tigre! Ah! Esse é o meu! Relaxa! O tigre branco! Ele é muito calmo! Calmo! Só quero ver o negócio sair! Ele é muito calmo! Vamos brincar! Continua! O que será que vai acontecer no próximo episódio? Com a Daisy! Tchau! 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 Tchau!